Fala pessoal, sou o Tel, fundador da assessoria Tel Esportes. Hoje nós estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Fala Tel Esportes, com o tema do escritório para a maratona, com dois alunos aqui nossos especiais, que vão falar um pouquinho sobre essa trajetória, sobre esporte, trabalho, família. Então hoje a gente tem muita coisa para contar. Aqui a mesa hoje está pesada, tem grandes conquistas aqui que nós vamos estar compartilhando com todos vocês. Estou aqui também com o meu sócio Tiago Leite. Fala galera, estamos aqui hoje para gravar com essa dupla fera. E vamos deixar eles se apresentarem agora, contar um pouquinho quem são vocês, um pouquinho da corrida. Fiquem à vontade aí. Bem, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bacana ter esse momento para a gente poder estar compartilhando nas experiências, ideias. Sou o Juninho e sou aluno do Tel Esportes desde 2018. Bom, agradecer o convite, participar desse momento histórico. Sou Gilberte, tenho oito anos que estou com a Tel Esportes. E muito prazeroso fazer parte da melhor e maior assessoria do Brasil. Maravilha. Então vamos lá. Você já deve ter percebido que a mesa aí tem poucas medalhas hoje espalhadas. Então nós vamos, durante o podcast, falar um pouquinho dessas histórias que a gente faz com os nossos alunos. Mas vamos começar, Gilberte, Juninho, são empresários aí, corredores, família, tem filhos, vida social. Vamos começar falando sobre o esporte, sobre treino, como é que você começou a correr, como é que veio o desejo de correr uma maratona. Como começou essa história aí de corrida e depois veio a maratona? Que alguns já começam direto com a maratona, mas se vocês tiveram algum caminho até a maratona, você foi direto pra ela? Olha, eu especificamente comecei em 2013. Comecei a fazer as provas de 5, 10 quilômetros. Bem, já fui atleta minha vida praticamente toda, desde a adolescência, já fui lutador de judô. Gostava muito de nadar também, mas atleta que eu falo é totalmente amador, nada profissional. E 2013, 2014, joguei squash também há alguns anos, tive problema de coluna e acabei migrando aí pra corrida em 2013, quando a gente começou a fazer treinos de 5, 10 quilômetros. Em 2014 eu fiz minha primeira prova de La Pampulha, eu fiz 18 quilômetros em 2014. Em 2015 entrei na assessoria de corrida, onde me preparei, fiz a primeira meia em BH e depois, em outubro, fiz minha primeira maratona em Buenos Aires. Então comecei em 2015, fui mordido pelo mosquitinho aí dessa doença, dessa maratonice e estamos aí até hoje, correndo maratona. Aquela pergunta discreta, você está com quantos anos hoje? 50 a mais, 50 a mais. 50 a mais. 53. Então você começou a correr aí próximo dos 40 anos. É, minha primeira maratona foi com 44 anos. 44. É, primeiro maratona com 44 anos e desde então, todo ano, correndo uma maratona, com exceção de 2020 e 2021, que foi a pandemia, né? Bom, meu histórico de competição, eu já parti desde o útero, né? Que eu cheguei em primeiro lugar no mundo da vida. Eu deixei meu irmão gêmeo para trás. Ele vai ver isso aí, hein? Ele vai sair na frente. Ele fala que ele que me expulsou, porque ele deu um golpe de caratê e me colocou para fora. Então, é, meu irmão gêmeo, né? E o esporte sempre fez parte da minha vida. Meu pai sempre foi esportista. Meus irmãos todos. Tem um craque de bola, que é o mais velho. E eu sempre estudei numa escola pequena. Então a gente tinha que praticar todos os esportes. Então tinha 10 alunos para ficar fazendo o esporte. Então é vôlei, é handball, é futebol de salão. Então essa coisa toda, o esporte, vitórias e derrotas, ensina a gente bastante mais a diversidade de estar com todos, né? Então a gente sempre participava muito. Eu, com 17 anos, participei do atletismo. Então fui vitorioso em quatro vitórias de primeiro lugar, com medalha de ouro. Só que foi um esporte de explosão, que era 100 metros rasos, 200 metros com barreira, 4 por 100 e 300 metros. E eu tive que adaptar todo o meu corpo, agora já pulando para a maratona, né? Que é mais afundista, né? Completamente diferente. Então completamente diferente. Eu, como eu mudei muito pela profissão, fui responsável por vários estados, então a corrida entrou, porque é um esporte que você coloca o tênis, o short, uma camiseta e vai. Você não depende de todos. Aqui era futebol, depois passou para a peteca, né? Que vai diminuindo o número de pessoas e Salvador, Recife, Nordeste, São Paulo, não existia peteca. Então fui correr. Minha primeira maratona foi em São Paulo, de revezamento. Eu corri 5 quilômetros e eu lembro até hoje, foram 34 minutos e 40 segundos. Quer dizer, cheguei, botei as pernas para o ar no sofá e fiquei o dia inteiro morto, né? E daí começou a história. Correndo, fiz a meia do Rio, não lembro mais a data, tem tanto tempo. E depois foi 5, 10 e por aí. E num carnaval de 2016, alguns maratonistas, existe o João Galo, que é aluno do TEL, e tinha mais um rapaz que também já tinha feito maratona. Todo mundo comemorando e chamaram para o desafio, e eu não posso ver o desafio, né? Foi o desafio de fazer maratona. Eu, o Graziani, que também faz parte do TEL Esportes, iniciamos a busca por uma assessoria. Confesso que tivemos em três assessorias na época, em 2016, e a que foi mais receptiva, e compreendeu o que a gente queria, foi a TEL Esportes. Eu lembro que nós chegamos na assessoria e falei, qual o seu pace? Eu falei, o que é isso? Eu não sabia o que era isso, né? E aí partimos para a TEL Esportes, fiz a primeira maratona aos 50 anos, com o Inus Aires também. Então, foi 20 graus, camisa de mão comprida, qualquer tênis, essa coisa toda. Eu lembro que a minha esposa, você falando de família, pegou na minha mão para eu chegar, porque eu lesionei e fui assim mesmo completar. Foram mais de quatro horas, mas cheguei, cheguei xingando, meia hora depois a gente estava inscrito para o Berlim. Nunca mais eu vou fazer isso? Exatamente, são essas palavras. Nunca mais eu faço, nunca mais eu faço. Quem inventou isso? Queria pegar o João Galo, queria pegar o qualquer um na reta, na frente, para poder torcer o pescoço. E aí, sucessivamente, aos 50 anos comecei, e daí para frente foi só alegria e com a TEL Esportes sempre. Boa, bom demais. Então, sempre tem que ter um começo. E agora falando um pouquinho mais sobre os treinos, a parte de treinamento. O TEL já introduziu, a gente ainda vai falar um pouco sobre isso, a questão de carreira com o esporte, mas como que é a rotina de treinos? Como é que vocês reconciliam essa questão da vida pessoal, do trabalho, com os treinos, a família? A gente sabe que fazer uma maratona, a gente precisa de uma certa dedicação, não é simplesmente ir lá e correr. Então, como que é hoje a rotina sua de treino? Talvez não desde lá do início, mas atualmente como que está? E como vocês fazem para equilibrar isso tudo? Entre família, trabalho, os treinos, a vida pessoal, o lazer? Vamos lá, conta um pouquinho para a gente aí. É, na verdade é o seguinte, né? Eu tenho duas fases. Eu passo durante o ano de treino, vamos dizer assim, que eu levo os treinos na minha rotina, né? Geralmente, para a corrida, eu treino quatro dias a semana, toda terça, quinta, sábado, domingo. E faltando três meses, três meses e meio, quando se começa um ciclo de maratona, aí eu abro mão de tudo aquilo que está em termos de dormir mais tarde, de sair com os amigos, de chegar mais tarde em casa, em casa, enfim, de bebê também. De 10%. Eu levo mais a sério. É o Betê que fala, né? Está gravado, hein? Ele continua, eu tenho testemunho. Eu levo, pelo menos, a questão da... Na semana da prova, você vai dar a sério. Eu acho o seguinte, que a gente tem que ter... Uma vez eu escutei isso e eu levo isso para sempre comigo, né? Eu acho o seguinte, sem o comprometimento, a gente nunca vai começar nada na vida da gente. Seja no esporte ou seja na área profissional, qualquer coisa que você realmente esteja com vontade de fazer, você tem que ter o foco. Então, você tem que ter o comprometimento e sem o compromisso, sem a dedicação, sem a consistência, você nunca mais, nunca terminará nada na sua vida, né? Então, assim, sem a disciplina, você jamais terminará algo em sua vida. Então, o que eu vejo? A gente tem que não só ter o comprometimento de fazer algo, como também ser disciplinado naquilo que a gente vai fazer para que o resultado seja alcançado. Então, a gente tem que saber conciliar muito bem isso daí. Família é algo que a gente tem que saber dividir, é algo que a gente tem que... É difícil, muitas vezes, mulher entender, esposa, no caso, esposa ou marido, ente, né? Entender aquela... Aqueles momentos que você tem que realmente dedicar, vira uma doença mesmo, num sentido de compromisso, de objetivo, de querer fazer diferente. E eu sou um cara extremamente disciplinado, então, eu sou extremamente focado. Eu tenho algo... Quando eu quero alguma coisa, vou fazer tudo do melhor para poder atingir aquilo ali. Então, eu tento, dentro dessa rotina de quatro vezes por semana, buscar conciliar a minha vida profissional, pessoal, da parte de treinos também, né? Eu sempre treino de manhã para, no máximo, nos dias de semana, sete, meia, oito horas já estar liberado para poder ir trabalhar, né? Isso daí eu tenho para mim, se tiver aqui um treino mais longo, vamos começar mais cedo, mas sempre tentando terminar nesses horários, né? E também vejo o sentido daquilo que envolve essa... Quando a gente está envolvido nesses objetivos, eu sinto muito, assim, essa questão da emoção, da psicologia, do emocional nosso, sabe? Quanto mais a gente está próximo das pessoas que estão também nos objetivos de maratona ou estar próximo de um técnico, de um coach aconselhando, as coisas, elas tendem a fluir muito bem e a gente consegue sempre voar mais. Boa. Isso aí, Júnior. Então, vamos lá. Eu também tive duas fases. A fase é que eu estava... Há 13 anos eu montei a empresa GV Pneus, que todo mundo conhece. Vou pagar depois. Todo mundo já tem um boné. Tem um boné? É um marketing de emboscada, né? Tem disso na última corrida. Então, eu trenava à noite, porque estava estruturando a empresa, essa coisa toda, e trenava, e trenava. Foram três anos, assim, me parece. E me ajudou muito a maratona, porque é o que o Júnior falou. Foco, determinação, o objetivo. Isso a gente vive o dia a dia no trabalho, entendeu? E eu comecei a perceber que isso estava me levando para um trabalho mais tranquilo. A gente tem dias bons, dias ruins, como treinos bons, treinos ruins. E aí a família me dando muito apoio. Eu tenho uma esposa maravilhosa, duas filhas lindas, que me apoiam muito, apoiaram demais nessa trajetória. A minha esposa, então, todas as maratonas estão juntas, todos os eventos total que a gente possa estar, a gente está junto. E isso é muito bom. Voltando para o profissional. Aí eu consegui estruturar um pouco mais a empresa, e tem uma frase que me falaram, se você quer treinar, vem para de manhã, né? À noite não é treinar, né? E aquilo ficou na minha cabeça. E a turma de manhã estava sentando a chinela, e eu estava ficando para trás. E aí eu fui para de manhã, e realmente, você começa a entrar em alguns grupos, só para vocês terem uma ideia, gente, quem montou o grupo 6 e 15, é 5 e 59, desculpa, 6 e 15, não, posta, 5 e 59, é que tem uns alunos aí, o grupo 5 e 59, o Pelotão, o Pelotão 5 e 59, está aqui nessa mesa, eu, o Juninho, e o Tel. Só que o Juninho agora está no outro patamar, né, Tel? Então, estamos eu e Tel aí, na luta para o 3 e 16, né, na próxima Valência. E aí, realmente, eu percebi que a coisa começou a pegar, e aí tive que ter mais determinação, e a gente, eu sempre tive uma pessoa como espelho, aquela pessoa que é um pouco mais rápida, para ter um objetivo, para ter um desafio. E eu encontrei isso aí, o Juninho é um deles, que eu não esqueço, em Nova Iorque, ele passando, bora Gilberto, eu tinha acabado de te conhecer, né, ele passou igual a bala, eu quase morrendo, né, então, esse ficou, depois, a todas as outras maratões, a gente foi junto, lógico que o Juninho está no nível mais rápido, e na hora da prova, é diferente. Então, conciliação com a família, é difícil, mas é possível, tendo compreensão de todos, e é muito gostoso, a família participar, né, hoje a empresa está bem estruturada, eu consigo, treinar de manhã, com muita facilidade, meus treinos, é terça, quinta e sábado, domingo, aí eu deixo um pouco mais para a família, tem um pai de 89 anos, que tem um esporte, a cavalgada, como esporte. Essa integração é muito legal, né, da gente trazer a família, né, então, viaja, viaja os meninos, viaja a mulher, viaja com os amigos da corrida, né, às vezes tem um ou dois coaches também, também estão ali, o profissional, ele está misturado com o pessoal ali, né, e as famílias vão se unindo, né, os outros corredores, as mulheres, viram amigos, e você faz esse planejamento antes, vai ocorrer uma maratona daqui seis meses, ou cinco meses, antes você se une a família, faz algum planejamento junto com a família, ou não, eu já decidi, eu vou, só que o dia você faz o amigo, o dia você já está, vem quem quiser, eu vou, então, quem pode ir, viaja aí, então, a gente não conversou nada sobre maratona esse ano, né, mas, o pessoal está falando, o pessoal está convidando, tem uma maratona aí, talvez, e a gente vai, o objetivo da mandala já, já estava definido, né, então, a gente só estava na expectativa de quantas, qual a data que seria, né, nós tivemos pandemia, então, para vocês terem ideia, eu cheguei a fazer três maratonas em nove meses, eu, para pegar o índice de Boston, eu fiz a inscrição para a Estônia, aí, sem imaginar, aí eu descobri, um colega de corrida, o Rafael, que, olha, tem no Uruguai, Punta do Leste, e aí, eu fiz a inscrição, liguei, conversei, e acabou que ele foi junto, né, e pegou o índice lá também, foi uma prova muito bacana, e a família estava toda junto também, inclusive, meu pai de 89 anos estava lá, então, é muito importante isso aí, e a gente chega a ficar emocionado, né, porque no Brasil hoje, são 483, mandala, nós vamos falar dessas conquistas do esporte, eu queria até ver, como vocês falaram em termos de comprometimento, dedicação, disciplina, rotina de treinos, vocês têm alguma mensagem, alguma coisa de, para passar, por exemplo, para uma pessoa, ah, eu quero correr minha primeira maratona, em cima do que vocês aprenderam com a maratona, vocês têm alguma coisa assim, além de ter disciplina, comprometimento, dedicação, vocês gostariam de, restaltar aí, que, até, olha, quando a gente começa, a gente não tem tanta bagagem, não tem tanta experiência, e, as minhas três primeiras maratonas, eu surprei um pouco, porque a gente vai pegando a tarimba aos poucos, para a quarta em diante, aí você já, já tem toda a experiência, então, você já encaixa uma nutricionista, você já encaixa uma fisioterapeuta, você já encaixa um endocrinologista, e, na idade do Juninho, já tem que ter um cardiologista, tinha que ter um balão, aquele outro médico, já tem que ter um cardiologista, então, para correr, basta ter um tênis, nosso corpo já foi preparado para correr, mas, à medida que você vai ganhando, esse bichinho da corrida, você quer sempre, baixar um pouco mais seu tempo, a competição é com você mesmo, de tentar ser melhor cada vez mais, e aí já entra um tênis melhor, já entra realmente, todo esse corpo disciplinar, a assessoria é super importante, é a planilha, é o movimento, a musculação, a mobilidade, senão você não vai conseguir chegar lá, dor, lesão, isso tudo acontece, é um esporte performance, e a gente tem que estar preparado para isso, a gente tem que respeitar o corpo, a planilha é um número, o seu dia a dia não é um número, você tem um dia que trabalha mais, trabalha menos, viaja, vem para cá, então, não queira fazer da planilha, a sua linha de decisão, quando sente o corpo, o corpo fala muito, e a gente como vai nesse atleta de performance, a gente começa a desrespeitar, então sente uma dor, não, eu sou atleta, vou um pouco mais, vou um pouco mais, vou um pouco mais, e às vezes, a gente peca e fica três meses aí, sem treinar, sendo que podia ficar uma semana, então, respeitem o corpo, planilha é planilha, e troquem ideias com o seu treinador, ele está te conhecendo, cada vez mais, à medida que você conversa, ele te conhece mais, e vai conseguir fazer um treino melhor para você. É isso que a gente fala muito, respeitar o processo, porque hoje em dia, as pessoas já querem começar lá em cima, igual o Juninho falou, começou correndo cinco, dez, fez uma pampulha, uma meia maratona, para chegar em uma maratona, tem todo um caminho, não é simples, isso aqui não aconteceu. Não é tão fácil assim. Da noite para o dia, né? Se fosse fácil, muita gente faz dia, né? Eu resumiria isso tudo que o Gilberto falou, falou com muita notoriedade, mas eu ainda, apenas em termos de resumo, eu diria o seguinte, vai treinar, para fazer uma maratona, você tem que treinar, é lógico que a gente precisa de um médico, de um cardiologista, a gente precisa de um nutricionista, a gente precisa de um personal, para não estar ali no dia a dia, porque a gente tem que estar com, fortalecido e tudo mais, mas se a gente não treinar, a gente não vai conseguir fazer uma maratona. Você pode treinar para correr pouco, para poder correr uma provinha de cinco, ou de dez, talvez nem precise isso, uma de quinze, talvez não, uma meia maratona, pode levar mais ou menos na coxa, agora, se é para correr uma maratona, você tem que estar treinado, tem que estar focado, e tem que ter disciplina, e vai chorar no treino, para sorrir na prova. Boa. Entendeu? A minha filha tem uma frase engraçada, divirta-se no treino, porque todo mundo fala, divirta-se na prova, não, divertir no treino, prova é prova, né? Prova é prova, concordo demais com o Juninho. Treino são trezentos dias, duzentos, a prova é, são horas ali que acabam, então você tem que curtir, é esse processo. A prova é a sereia do bolo. Exatamente, o processo muitas vezes, ele é mais gostoso do que... eu, 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 me permita discordar. Claro, claro. Me pode ficar a prova, é só para a competição, mas na prova é para ganhar. Lógico que o ato sereia do bolo é a prova, né? Eu vejo o treino como algo que eu estou ali, eu tenho que entregar. Sim. Eu vejo o treino como algo assim, eu vou comprometido em entregar aquilo que o treinador me pediu, ou próximo daquilo, e a prova é só consequência, vai ser o resultado. Durante aqueles três meses... Que mentira, hein? A prova é prova, Juninho. mas na prova são tantos fatores, são tantas coisas que podem acontecer. mas o que eu estava querendo dizer é justamente a gente saber valorizar todo o processo, porque é o ponto que você falou, eu falo por mim agora, eu fiz um ciclo bom para Londres, mas faltando uma semana, eu tive uma fratura. Então, assim, lógico que a prova em si foi muito longe, mas todo o processo foi muito bem feito. Então, assim, a gente saber também valorizar isso. Sim, claro. Lógico que treinar, eu acho que cada um dentro do que busca, ou se você quer entregar uma performance, você busca, você tem que dedicar, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas saber valorizar todo esse processo, que nem sempre... É o que você falou, a prova nem sempre ela vai refletir, choveu, abriu um calor de 40 graus, ventou, tomou mal, tem coisas que fogem do nosso controle. São variáveis que a gente não controla. Nossa, perdi seis meses. Claro que não. Tudo aquilo que você construiu ali, não é um dia só que vai colocar tudo em prova. E as maiores aprendizagens, bem no dia a dia dos trens, eu lembro, eu sei, Juninho, eu lembro um trem de maratona que você terminou lá, que eu acho que você tivesse um revólver, que você não estava no fio, que você parqueia a porta e caiu e foi embora. Mas que negócio, você chegou, esfriou a cabeça, refletiu, voltou lá, viu que foi só aquele momento mesmo, se você não estava num dia bom. Então, eu acho que o bom do processo todo é o tanto de coisas que você aprende durante essa rotina de treinos. Sem dúvida. Porque não vai ser tudo perfeito, maravilhoso, lindo. É, e ter consciência disso, né? A gente tem que saber lidar com isso, porque a gente aprende muito mais com o erro e com o fracasso do que uma vitória. Lógico. E aí que entra o ponto fundamental, a cabeça até. Não, a cabeça é tudo. Porque se você tem um treino ruim, você tem outro treino ruim, se a sua cabeça... Timina. Sim. Não for pra cima, você vai continuar afundando. Esse controle é emocional. o ambiente emocional. Principalmente nesse mundo de hoje, de rede social, de pessoas, de muita ansiedade, muita vontade de ter resultado muito rápido, a gente vive hoje no mundo assim, porque se a gente não tiver um mínimo desse controle, a gente não vai. A gente para no meio do processo e não continua. E para mesmo. A cabeça, se você vai, quer, tem que fazer 28. Você vai fazer uns 28. você não vai fazer 29, nem 25, nem 28. Acabou. É impressionante. E a cabeça tem que ser forte. Então, bacana demais. Então, o Gilberto já quis dar um spoiler ali, né? Talvez o pessoal está vendo aí essas coloridas em cima da mesa, querendo entender o que é isso. Vamos começar a falar um pouco dessas conquistas aqui, em especial, né? A gente até anotou aqui, o Gilberto começou a falar, são pouco mais de 400 pessoas no Brasil inteiro que tem essas duas medalhas que a gente está aqui diante delas. Três mais uma, né? Eu estou falando azul, exatamente. São seis. Mas, assim, vamos deixar para vocês contarem um pouquinho o que são essas medalhas, né? E, como a gente conversou antes, devemos pegar uma ali e contar uma história, qual que foi a mais desafiadora ou aquela que marcou mais, né? Mostrar para o pessoal aí a medalha das majors. Vamos contar um pouquinho aí, agora, específico dessas conquistas aí, das maratonas. Vamos lá, Juninho. Vamos lá, então. Então, mostrar aqui, né? Aproveitar. Lá está tudo. Menos de 500 brasileiros. Menos de 500 brasileiros tem isso daqui, né? Essa conquista, né? Aproveitar, Juninho. Isso que nós dois conquistamos, e por coincidência, na mesma prova, né? Exato. Então, foi muito bom. Assim, é um processo, né? Então, a gente, quando comecei, fiz lá meus 5, 10, depois os 18, depois os 21. Aí, meu objetivo era fazer uma maratona. Em 2017, quando eu fiz a minha primeira major, aí que eu fiquei sabendo do que que era, o que que representava. Quando eu fui para Chicago, é que realmente eu tomei consciência de como que era esse mundo das majors. e aí, realmente, em 2017, eu coloquei na cabeça que eu faria de tudo para poder conquistar uma mandala, né? Então, em 2017, eu fiz Chicago, logo em 2018, Berlim. Em Berlim, eu já consegui o índice para Boston. Aí, em 2019, eu fiz Boston. Em 2019, em Nova York, já fiz Nova York e já estava indo assim, né? Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. e já estava inscrito e depois que eu fiz Nova York, já me inscrevi para 2020 em Londres, que quando veio a pandemia e a gente ficou dois anos, 2020, 2021. Fui correr Londres em 22 e aí, em 23, não consegui ser sorteado para o Japão. Seria a última, né? Seria a última no Japão e acabei fazendo, terminando o ciclo da mandala agora em março desse ano no Japão, né? Então, assim, pode falar, a que mais me marcou como, como, vamos dizer assim, emoção foi a do Japão, sem sombra de dúvida, no sentido de ter fechado o ciclo das Six Majors com, vamos dizer assim, 2017 para 2024, a gente estava falando em quase sete anos de período, de ciclo, com o meu melhor tempo pessoal, ou seja, bati meu RP em Tóquio, com a minha mulher, meus filhos todos lá, uma sensação especial, super bacana, incrível e é uma prova dos circuitos que os participantes, eles têm o privilégio de encontrar os familiares ou os amigos em mais de um ou dois pontos no percurso, né? Tem muito cotovelo. Tem muito cotovelo. Então, a gente encontrou, combinei com as meninas de encontrar, encontro com vocês no 13, depois encontrei no 37, depois encontrei no 41. Então, a gente... Aquilo encontrasse, né? Você passou correndo. Estel, isso é importante demais que te dão energia. Dão energia, isso dão energia e eu acredito que isso seja um dos motivos para... Porque eu sempre tive uma quebra de uns 4, 5 minutos na segunda meia em relação à minha primeira. Eu sempre tive isso. E por isso que eu vejo o Tóquio como uma prova diferente das demais, porque a prova do Tóquio eu fiz ela totalmente estável. Ela foi flat do primeiro ao... Do primeiro não, porque a gente teve problema na largada e tal. A gente perdeu. os 3 primeiros quilômetros. É, os 3 primeiros quilômetros. Do terceiro ao quadragés no segundo, eu fui bem... Bem constante. E por quê? Porque eu estava chegando no quilômetro 13, eu já sabia quem encontrar com a minha mulher e meus meninos. Aí eu já... Aquilo ali já dava uma emoção. Aí depois você segurava. Depois, uns 30 e poucos, já sabia que você ia encontrar com eles de novo. E aí foi. E foi muito legal essa questão não só disso daí, como também do ambiente, da prova em si. E para mim, a que eu senti para mim foi o maior desafio e foi a grande dificuldade dessas seis que eu corri foi Londres. Que... Eu acho que eu posso te dizer que ela estava pau a pau com toque em termos de ciclo. Foi um dos meus melhores ciclos, sem sombra de dúvida. O ciclo para Londres foi um ciclo que eu não tive problema de contusão, que eu não tive problema de... de nada. Fiz ela perfeita, só que um dia da prova eu tive um problema de dor de barriga e que eu estava tentando controlar isso daí na minha cabeça e a minha cabeça foi me tirando da prova, foi me minando, foi me minando. Eu tipo que corri 12, 13 quilômetros assim, negociando comigo mesmo se eu parava ou se eu não parava, o que eu ia fazer e acabou que eu carreguei até os 42. Mas cheguei completamente minado, destruído. Ô, Gilberto, antes de você falar, só para deixar bem claro, principalmente para quem não conhece, que não está muito nesse mundo de maratona, mostra a sua mandala e fala só quais são as seis maratonas para você conquistar essa mandala, que muita gente não conhece muito. Então a gente fazer uma apresentação do que é a Six Majors. Então tá, a Six Majors são as maiores, principais maratonas do mundo. Então vou falar na ordem que eu fiz. Berlim, Chicago, Nova York, Londres, Boston e Tóquio. São essas seis as maiores do mundo. E eu comecei também em 2017, que eu fiz Berlim. Aí vou falar uma por uma, nós temos bastante tempo. essa aqui foi importante, que foi a primeira e foi com os grandes amigos que dos seis eu fui o primeiro a terminar o ciclo das Majors. Vamos ver se o Graziani e o João Galo vão fazer. A pressão. Chicago, foi meu, vou falar que é sub 3 e 30. É 3 e 30, mas tem um 34 segundos que ele ia trabalhar. Aí chega de Nova York. Pra você ter ideia, eu fiz 3 e 40 Berlim, 3 e 30 Chicago. Falei, vou arrebentar em Nova York. 3 e 44. Eu subi, eu quebrei no quilômetro 35. Quebrar, pra quem não sabe, é quando você tem algum problema. Eu tive câimbra nos dois quadríceps. É uma prova dura, principalmente com muita subida, muita descida também. A subida te cansa, a descida te quebra. E aí fui pra Londres, aí, onde toda a minha família foi, e aí é muito importante. Aí eu fiz lá 3 e 26. Aí, essa aqui também é super importante, que é a de Boston. Eu tive uma pessoa que eu ajudei a fazer os longos, que foi a Débora Dias, que ela não conseguia fazer os longões no sábado. E eu ajudei ela muito a fazer, e ela correu de ponta a ponta essa prova comigo. e não deixou eu esmurecer e foi até o final me puxando. Então, agradeço a Débora Dias. E, talvez a mais importante é Tóquio, que foi o fechamento do ciclo, também estava com a minha família, uma das minhas filhas não podia ir, que estava pra fazer medicina e não podia ir. E, nós largamos e fomos juntos, o nome dele é Juliardi, também pegou a mandala e no quilômetro 34, a gente já tinha combinado, sei lá, do 13 até esse 34, que a gente ia pegar a mandala junto. E, nesse momento, ele começou a ter uma fadiga. E eu comecei a distanciar, ele falou, Gilberto, me ajuda, vamos pegar essa mandala junto. Teria a oportunidade de bater meu RP, e eu troquei o número pela emoção de chegar junto com ele, ele me agradecer muito de ter chegado junto e pegar essa mandala. Então, essa é a mandala da emoção e as demais da emoção junto com o número. Então, foi um belo tempo, 3,20, que meu tempo recorde é 3,19, e eu faria uns 3,17, 3,18. Mas ficou a marca de... Eu aprendi com a Débora Dias e pude replicar com o Juliardi um ensinamento da corrida. É o legal do esporte, nessa hora, que tem hora que eu deixo o tempo um pouquinho ali, vamos... E ajudar as pessoas, com as pessoas. Isso aí também é muito legal, só uma corrida de rua, que a gente fala que é o esporte individual mais coletivo que existe. Exatamente. Não só nos treinos, como em provas também, e o fato está aí, você acabou de citar dois momentos... Eu vou repetir esse peito agora em Valência e eu vou ajudar o Teo. Ele vai carregar ele. Mas você vai me ajudar e eu vou pegar o Juli. Eu vou pegar o Juli. Eu vou pegar o Juli. Eu vou torcer para o Juli quebrar. Ninguém larga ninguém. Ninguém larga ninguém. Isso eu lembro. E olha só um detalhe que a gente fez essas todas uma parceria juntos. Exatamente. A gente treinou... Comecei com o Thiago Leite e terminei. Eu sigo com a parceria junto. Me conhece mais que tudo aí. Seis, sete anos. Meus proses. O Juni fez quase... Não, eu só fiz Chicago. Não fiz com você em 2017, Chicago. A partir de 18, Berlim, a gente já estava junto. Já foi meu... Estão anos aí juntos. E como eu ia partir para o triatlon, aí... A gente terminou a relação. E vamos falar um pouquinho de... A gente falou de muita coisa boa, conquista. Um pouquinho sobre dificuldades. Tem alguma que... A Juni já falou um pouquinho ali. Tem alguma que marcou mais assim, tendo dificuldade de... Não só nos treinos, como na própria prova, assim, que você falou assim, Nó... Essa eu aprendi muita coisa. Então, foi a Nova Iorque, porque... Aprendeu? Eu acho que a gente aprende toda. Isso, né? Mas aquela que... Nova Iorque... Eu sempre tive um problema crônico de cãibra. Talvez porque eu não puxasse muito nos treinos. Na hora que chegava na prova, aí eu falo, prova é prova. Vai puxando. E eu puxava mais do que deveria e acabava que tinha essa câmbra. Até eu aprender com o corpo que tinha que fazer um esforço maior, às vezes, nos treinos de limiar, que tem que usar muito a cabeça. Meu corpo, como era de explosão, para a gente fazer o VO2 ali, é um flattec, é fácil, né? Dá o descanso, vai, dá o descanso, vai. Mas no limiar me pega. E eu tenho que estar com a cabeça muito forte para fazer um limiar. Para você ter ideia, de Tóquio mesmo, o limiar que era de 28 quilômetros, aquela prova de ritmo. Eu cheguei no 21 e estava morto, mas a temperatura estava alta, isso tudo, e eu saí esmurecido e o colega falou assim, você escuta, lá vai estar frio, você vai estar descansado, preparado para a prova. E foi uma das melhores provas que eu fiz foi em Tóquio. Apesar de ter tido problemas na noite anterior, suei, tive febre, perdi o ticket do metrô, cheguei, não conseguia sair do... Entrei na prova, faltando cinco minutos para fechar o... Portões, né? Cheguei com o tênis na mão, para calçar lá na hora. Quando eu vi um camarelinho lá na frente, com a camisa do Téu, eu falei, opa, é aqui. E deu mais gosto, porque tinha um desafio pela frente, né? Pode falar? Pode falar? O lerdo! Grande! Não falo o nome, agora não falo. Fred Mansur, tinha um desafio. Eu falei que ia fazer uma prova boa, mas ele desafiou, desafiar o menino Gilbert. É difícil, é brincadeira, é um grande amigo, aprendi muito com ele e só ajudou eu a fazer um ciclo mais forte. E agora tem o desafio de Valencia, que ele falou que vai colocar dez minutos na minha frente. Não cansa, né? Não cansa, não cansa. Ele é bom. Mas são as histórias da corrida, né? São as histórias. São as brincadeiras, isso mesmo é brincadeira, que negócio também. Mas eu consegui vencer, eu consegui vencer nessas maratonas essa cãibra. Hoje eu não tenho mais cãibra. Lógico que toda uma preparação. Não fazia o fortalecimento. Hoje eu faço o fortalecimento. E hoje você tem em casa uma pessoa que cuida muito de você. A Natália Boudrini. Agora é outra coisa, né? Enquanto a gente corre mais leve, a gente treina, entra num ciclo. Às vezes falam, né? Que existe... A gente consegue deixar uma coisa para o lado e ficar focado só no treino. Isso é balela, né? Quando as coisas estão mais tranquilas, você está com um ritmo mais focado ou algo externo não está te incomodando muito, a coisa vai, a coisa flui, as brincadeiras vêm. E aquilo ali foi feito também para isso, né? Para a gente poder ter o nosso momento de descontração, de brincadeiras e tudo mais. E acaba a gente conciliando, fazendo coisa que a gente gosta, porque correr é algo extremamente prazeroso. Eu prefiro muito mais correr duas horas do que nadar 45 minutos. Você está louco. Você está louco. Você está louco. Você vai na alimentação. Não, que é difícil. Você está louco. Vai comprar uma briga. Então, é saber conciliar isso daí e ter uma mente boa e as coisas fluindo. Isso aí vira só consequência. Então, já que você falou na Natália, vou aproveitar e fazer um agradecimento a você que a Natália fez a fisioterapia para decidir qual área que ela ia atuar. Até o esporte foi muito importante. Acho que vocês têm uma cartinha dela lá, inclusive. E me ajuda muito, né? Eu tenho duas... E aí, outra coisa importante da União da Família, que a Natália gosta muito da natação, começou a correr, está pedalando e daqui a pouquinho vai estar aí no criado. Setembro. É, setembro vai ser difícil ter uma prova lá do Igor. Mas em dezembro a gente está lá. E a minha outra filha, de tanta gente falar em corrida, ela não vai para a corrida, ela foi para o futebol, uma vencedora, ela tirou a segunda e primeiro lugar já. E a Virgínia, né? Que tinha dificuldade de correr, tinha um problema no joelho. Para você ter ideia, em 2003, ela dava a volta na Lagoa da Pampulha, fez a prova da Lagoa da Pampulha, em 2003, 2005, não sei. E eu fui de bicicleta até. Eu não conseguia correr. Ela corria mais que eu. E eu tive o prazer, numa folga de ciclo, treiná-la para fazer o 21 de Noronha. E ela tirou o segundo lugar lá. E deu um troféu. E deu um troféu lá. Quer dizer, ela no sétimo, oitavo quilômetro, eu tinha dor no joelho, a Natália preparando, e a gente foi aos poucos. E com a experiência que a gente tem, eu consegui levá-la até o pódio, vamos dizer assim. Então, a família inteira está imbuída no esporte, que é super importante. Acaba que vira uma família, né? Todo mundo conhece, todo mundo. E é só alegria, né, Juliana? É isso aí. A Bruninha também já está correndo, que eu estou sabendo. Vamos ver se ela engrena, né? Mas, então, turma, para muitos, às vezes, fechar a Six Majors é o grande objetivo, né, no mundo das corridas. Vocês dois já têm, a medalha está aqui, mas existe algum, assim, um outro objetivo, algum recorde pessoal que vocês buscam agora? Meu objetivo agora é fazer a maratona para tanto tempo, é talvez triata, uma outra modalidade. O que vocês buscam agora, não só na corrida, mas no esporte em geral? Ó, vou falar do Juninho, Juninho, toda vez que corre, é a última maratona, não corro mais maratona. Ele já perdeu a decisão. Ele perdeu a decisão para fazer Valência. Mas, é, eu quero fazer a décima maratona em Valência. Vou treinar forte para tentar fazer o sub-3 e 16, que vai ser importante para o Theo aí pegar o índice para a bosta, não é, Theo? E aí, depois, o ano que vem, eu vou partir para um triatlo. Boa. Entendeu? Aí eu vou te ajudar no triatlo. E aí, vai ver, eu vou ter que treinar muito, em natação é difícil. Eu tenho aí, como já objetivo para esse ano, Valência também, né? Valência, eu vou lá seguir o velhinho aqui. Menino de hoje. Menino de hoje. É, mas a gente vai, 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 nós três juntos lá, vamos fazer. Três juntos até alargar. Vamos fazer, vamos fazer um ciclo junto, vamos fazer uma farra junto e vamos comemorar junto. O objetivo está muito bem cumprido, né? Eu acho que isso é o mais importante. Nós somos amadores, entendeu? Então, assim, o Gilberto falou uma coisa que é verdade, a competição é contra você mesmo, sempre contra você mesmo, não é, você não tem aqui que provar que você tem um tempo isso, o outro tem aquilo e tudo mais e tal, porque a gente não vai, a gente, nós não ganhamos nada com isso, né? Então, assim, o nosso negócio é estar ali para poder divertir, para poder dar o nosso melhor e nós vamos fazer o nosso melhor. Entendeu? Eu entro numa prova para entregar o meu melhor, vou dar o meu melhor. Se não for naquele dia, mas eu saio com a consciência totalmente tranquila de que aconteceu alguma coisa para eu não ter dado aquilo que eu esperava. Mas, assim, o objetivo para mim está sempre muito bem postado na minha mente, sabe? Então, assim, como questão de objetivo, a Mandala está aí com um objetivo maior, tem a valência esse ano e eu quero começar ano que vem na história aí do triado e quero... Nós vamos bater muito nele, então. Gravou, gravou. Eu vou fazer triadlo e pode gravar aí, eu vou fazer um full. Aí, bom. Aí, nós vamos botar. Aí, Júnior, agora eu vou ter que fazer uma rodada. Eu vou fazer... Eu vou fazer... Eu quero fechar a carreira esportista com full nas costas. Boa. Mas, principalmente, você que treina comigo há muitos anos, Júnior. Eu lembro, assim, alguns anos atrás, a gente falava em fazer uma maratona 3 e 12, 3 e 11, você achava assim, não, impossível, eu já estou velho para isso, eu não vou conseguir nunca fazer uma maratona nesse nível. E qual foi essa sensação aí de você fechar a mandala fazendo Japão, 3 horas e 8 minutos, recorde, pessoal, conquista, e aí? É, é... Para te falar a verdade, foi uma surpresa até para mim, sabe? Porque, como eu te disse, eu estava mais ou menos encaixado com o mesmo ciclo de Londres e eu fui para Londres para 3 e 10, né? Eu fui para Londres para 3 e 10, queria 3 e 10 alto, queria 4 e 30 de pace médio e não consegui, fiz 3 e 13 em Londres, fiquei frustrado, né? Por causa do resultado, mas, enfim, daí um mês a gente já muda o foco, já vira a chave e vai para outros objetivos. Agora, Tóquio, o que aconteceu com Tóquio e que, para mim, foi o que mais me deixou surpreso foi que o ciclo de Tóquio foi um ciclo muito penoso no que diz respeito à temperatura. A gente pegou... É uma época difícil. A gente pegou... A gente pegou... A gente pegou o carnaval... A gente pegou aqui dezembro, janeiro e fevereiro com pau torano, calor, 30 e tantos graus... Só temos uma sorte, os longões não choveu. É, não pegamos, não pegamos exatamente, não pegamos chuva durante longo. Mas, assim, o ciclo foi muito pesado, foi muito difícil, né? É, teve carnaval e o carnaval... O carnaval, eu chutei o bode. O carnaval chutei o bode, não deu a louco, eu falei assim, agora deixa eu... O carnaval chutei o bode. Vou tirar férias. E quando chegou lá, nós dois e o Fred, nós três, saímos juntos. e na noite, eu estava focado, eu falei assim, eu vou atrás do meu 3,10. Eu quero fazer 4,30 de Pace, que eu quero pagar aquela conta que eu fiquei devendo lá em Londres. E saímos juntos e o início muito difícil, muito complicado, né? E depois dos 3 quilômetros, eu chamei os meninos, os meninos, não, pode ir que... Nosso objetivo era... Nosso objetivo é outro e tal. E quando eu saí ali dos 3 quilômetros e o povo começou a abrir e tudo mais, o Pace encaixou, a temperatura estava maravilhosa, um dia de sol assim, sem uma nuvem no céu, mas o sol nos prédios. Muita sombra, né? Muita sombra, sabe? Então assim, tudo fluindo a favor da questão da hidratação, perfeita também, copinho. Então aquilo ali, eu fui colocando na minha mente, eu vou ter foco a cada 5 quilômetros. Então eu fazia as contas e já jogava no tempo. E a cada 5 quilômetros eu ia criando gordura positiva. E não tem coisa melhor numa prova quando você está positivo em relação ao seu objetivo. Sabe? Então eu tinha 2 minutos para queimar. Você mantém o positivo? Eu tentava manter o positivo. Eu estou com 1 minuto para queimar. Eu estou com 1 minuto e 15 para queimar. Você tendo positivo, a sua mente é outra. Sabe? E aí aquela pressão ela começa a se dissolver e você começa a comandar. A partir do momento que você começa a comandar, acabou. Mas eu acho também que eu até falei com você, o próprio carnaval eu acho que foi bom para até você dar um pouco mais leve um pouquinho para sair daquela muita vitolação. só posso treinar não posso curtir não posso beber até o carnaval serviu para isso aí. Você já vinha de uma constância muito boa de treino 1, 2, 3, 4, 4 você sai um pouquinho disso aí não é isso que vai acabar tudo que você está construindo. Então eu acho isso muito importante. Na época eu falei você relaxa segue o jogo que... eu acho que eu faria uns 36, 35 sem o carnaval. Sem o rosto do carnaval. Sem o carnaval com o rapa. Mas está valendo. Uma das coisas legais que o Juninho falou a gente às vezes fica pro sábado mas todas que eu cheguei independente do Bíblia de São Paulo eu cheguei feliz sorrindo. 42 quilômetros não é para comer. Isso é verdade. É doloroso. Eu falo que a maratona começa aos 30, né? 30, 32. Está ali para frente é que a prova começa, né? É, todo mundo fazia. Entendeu? Por isso que eu falo gente tem... o cara quer fazer maratona o que você me indica? Treina. Vai treinar porque maratona ela tem que ser respeitada. Se você não respeitar a maratona ela te engole. Não adianta. Falar você... vamos dizer completar uma maratona em 7 horas não sei o que andar durante 40 quilômetros isso não é maratona. Você andou durante 30 quilômetros. Um ano já passou recolhendo. Mas estou falando terminar não é. Eu acho que ela merece mais respeito. Fazer o processo de treinamento e tudo. Exato. O Juninho e Neto você tocou num ponto que eu acho que é fundamental nós estamos chegando em uma reta final. Hoje vocês não vivem da corrida claro nós não somos atletas são amadores são grandes profissionais o Gilberto já falou 13 anos de empresa eu vi que a sua faz 30 anos como que de certa forma o Gilberto e o Juninho empresário ele ajuda no Gilberto e no Juninho atleta e vice-versa também como que essa relação não só no atleta como também na empresa isso o empresário atleta empresário como que exatamente vocês lidam com isso lições que vocês tiram da vida profissional para a parte do esporte lições do esporte na empresa isso é uma mistura que até está virando uma rotina grandes empresários estão buscando grandes desafios no esporte até para levar a Badeira até para levar a Badeira na própria empresa você como o Gilberto também eu comandando uma empresa a gente sabe o tanto de responsabilidade que está nas nossas costas então assim são desafios diários são desafios semanais mensais e ali a gente tem uma responsabilidade com funcionário com enfim fornecedores clientes etc com conta e dentro dessa dessa loucura aí os os momentos bons e ruins o mercado o mercado que a gente está inserido bom a hora boa de colher bons frutos e a hora ruim que realmente não tem o que colher então a gente tem que ter essa paciência essa tolerância né e isso daí a mesma coisa no esporte no momento de um treino mal feito de uma entrega mal feita tem que ter paciência que um dia lá é um dia após o outro e a gente e no mesmo tempo quando você começa a colher coisas boas e as coisas começam a surtir efeito você está numa fase boa por causa de repente da sua disciplina do seu envolvimento pegar isso daí né esse foco ter e levar para a empresa também e mostrar né para o questão de uma palestra por exemplo que se dá para os seus funcionários em ter objetivo na vida em buscar passo a passo colher né aquilo que você aquilo que você almeja eu acho que isso é muito importante então para mim é uma integração não existe muito uma diferença entre o juninho profissional no sentido assim de dedicação de foco de ser resiliente impressionante a resiliência que o esporte nos dá nos dá casca e nos deixa mais forte para poder lá no no profissional mesmo é saber é segurar a barra e e passar né e passar por isso daí e superar esses obstáculos então é concordo plenamente com o Juninho e quando eu chego na empresa eles perguntam assim já fez a atividade e se eu não tiver feito a atividade já sabe que o dia vai ser quem não fez já fez também eu só pergunto então é é um pouco disso mas a gente a gente vai integrando as duas coisas né hoje a resiliência a dedicação o foco o objetivo final isso tudo é o dia a dia de uma empresa e o legal é que eles conseguem perceber que você está realizando os seus objetivos viaja para cá viaja para lá faz o treino leva o tênis já levei tênis para passear já levei tênis e fiz o treino quantas vezes dá para fazer ou não tem que ficar até tarde mais cedo e eles percebem isso e você vira acaba virando um exemplo exatamente é uma referência a pessoa fala assim mas como é que você arruma o tempo não cinco horas do dia eu estou de pé por que você não consegue estar de pé cadê esse objetivo cadê esse então seis horas a empresa seis horas todo mundo já não pode trabalhar o seu organismo já não está mais preparado para isso a decisão que você pode tomar sete, oito horas de manhã é muito melhor do que você tomar seis, sete horas da noite esse é um pouco do pensamento é um pouco do treino você tem ali as bases você tem os momentos dez doze dezoito daqui a pouquinho vai puxando um pouco mais a vida é isso quer dizer o tempo que você faz o flertec eliminar isso tudo são os projetos que você tem na empresa então não é fácil o faturamento que a gente tem nas empresas hoje a gente fala que a gente não tem colaborador a gente tem uma família ali a preocupação que você tem não é com o funcionário é a família que está por trás você começa a ter uma ideia diferenciada disso aí e começa a envolver então o pessoal começa a fazer uma atividade e até legal quando um faz ele mostra pra você ele te manda ó estou fazendo esse é meu exemplo então a gente na vida tudo é exemplo e o meio que você se insere é que as pessoas vão vendo aquilo e hoje eu tenho várias pessoas que correm bicicleta teve aquele boom por causa da pandemia muitos continuam isso é muito importante e eu acho que uma das coisas que é o mais legal que talvez vocês nem sabem pode ter uma pessoa lá dentro da empresa que hoje está fazendo exercício isso porque viu você e às vezes a gente acha que referências são grandes atletas grandes nomes e às vezes não é o Gilbert é o Juninho eu vejo lá mas qual o tênis que você usa é creatina você toma creatina um é importante isso qual marca você começa a ser uma referência tem muita noção nossa você correu uma maratona como é que você fez isso é quando às vezes eu estou de carro vou fazer uma viagem marca aí daqui 21 quilômetros mas isso tudo não mas você correu isso tudo como que você conseguiu correr isso tudo a gente começa a marcar e mostrar para eles o que é mas você consegue a gente consegue é só ter o Valorio Juninho falou treinamento tem que ter um treinamento tem que ter ali a resiliência a persistência graças a Deus não é fácil por isso é pouco fácil e o gostoso é isso quem faz continua e mais divertido ainda você vai ver as pessoas que você treinava e treina vê que também estão crescendo quer dizer quando eu fui iniciar no triato a rutinha fazia a primeira raia os lentos nadam na primeira raia então eu e a rutinha quando eu entrei é na primeira raia entendeu a terceira, quarta as extremidades ali na figura na poepa na focar e a rutinha hoje é um Ironman vai para o Mundial vai para o Mundial a Marcelinha eu lembro que a primeira 36 que ela fez foi na Pampulha eu tive com ela eu ajudei ela a fazer o 36 hoje ela fez lá tem a mandala tem a mandala e foi classificada também para o Mundial também do 70.3 então são exemplos você vê o Thiago como é que está correndo o Aguiar é fantástico isso aí o próprio Theo como é que está desenvolvendo e o legal é esse poder de transformação do esporte é uma transformação não é só na pessoa é na pessoa na família o Adelaide ficou na misteira na natação lá em capixaba de pé hoje é uma espetacular aí no 70.3 só exemplo que a gente tem isso é muito bonito de ver os meninos novos que estão chegando aí o próprio Rose que é uma sumidade de pessoa Gerald todos aí não são tão novos assim bem acabadinhos são bebês em relação à idade do Juninho nós vamos nos últimos minutos aí do nosso podcast primeiramente agradecer a todos que estão acompanhando nossos parteiros aí Trackfield do Itajon da Faculdade Arnaldo do R.L. Costa e a gente queria encerrar vocês deixando uma mensagem aí em relação a isso aí tudo que a gente falou dos processos dos treinos dos conquistas das derrotas uma mensagem aí para que vocês compartilhem com as pessoas eu tenho isso para mim e se tiver que deixar alguma mensagem algum conselho tenha sempre fé porque independentemente da religião Deus para mim é tudo então confia e vai e segue força ou seja seja resiliente seja persistente e tenha foco 3F exatamente é isso aí então é isso é mais do que dito aí já há vários anos mas para mim não tem nada que seja que supere esses 3Fs eu vou completar com mais um F família porque a família sustenta a gente demais quer dizer vai correr sem a família estar junto você só se não tem o apoio não tem o apoio dela você não vai conseguir fazer então é fé força foco foco e família 4F 4F obrigado valeu obrigado valeu tchau tchau tchau